Quando eu corria assim eu ia me chamar enquanto pôria a barca Me chamar enquanto pôria a barca Me chamar enquanto pôria a barca Por minha cabeça não passava Só, só, nem só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, nem só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, nem só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser E tá, e tá, peitinha E tá, e tá, peitinha E tá